Está aí gente, está aí, chegamos, é onde a gente temia chegar, onde o povo patriota temia chegar Agora todo mundo vai participar, não vai ser só a gente, todos vão participar Aí eu quero ver os esquerdinhas, na hora que o negócio apertar para o lado deles, eu quero ver o que eles vão fazer Porque gente, chega a dar ânsia e vômito quando vem uma esquerdinha falar alguma coisa, sinceramente Fora que o Brasil, provavelmente, não agora, mas o Brasil vai ser sancionado por países parceiros que são democráticos Quando isso aí vazar, chegar aos países que são democráticos, eles não vão querer ter parceria com o país que é governado por ditadores Essa é a realidade Só que as sanções, gente, elas não vão afetar o governo, entendeu? Como lá na Venezuela, o governo lá está, ó, comendo picanha, podendo viajar, quer dizer, poder viajar não pode, né? Se viajar é preso É... Mas... É triste, mas a gente chegou ao ponto, né? Ao ponto em que eles acusavam, em todo momento, o ex-presidente Bolsonaro acusava, acusava ele de ditador E olha o que a gente está passando, né? Triste, triste, triste É assustador, gente, tipo, não tem palavra Tem palavra, tem, né? Mas palavras não podem ser dita aqui Porque as palavras que a gente tem vontade de dizer aqui É... O vídeo cai, né? A plataforma derruba, porque você não pode falar umas palavrão Mas... Meu Deus do céu Eu fiz uns vídeos falando disso, só que eu não estava entendendo Né? Se era realmente isso Eu estava aqui, na verdade, eu acho que eu estava entendendo e não estava querendo acreditar Que era realmente isso Deixa aí seu comentário, sua opinião Encaminha esse vídeo para um amigo seu Conhecido Amigo, não, né? Algum conhecido seu Que é do time lá Que você pode jogar a bola para dentro do gol e tirar E o juiz fica só dando Você pega a bola e fica assim Passa da linha, volta Ele Gol, 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 gol E aí você fica lá reclamando Não, mas isso aí não pode Ele está com a mão E ele está fazendo errado O juiz vai lá e te dar um cartão vermelho Por reclamação Porque você está errado Você é anti-Temoca Valeu, pessoal Até o próximo vídeo